Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para vocês as principais notícias desta quinta-feira. Claro, uma quinta-feira movimentada não poderia ser diferente. Depois da lista de Janot, do início dos trabalhos da CPI da Petrobras, de muita confusão no Congresso Nacional e de informações fresquinhas sobre a Lava Jato, a quinta-feira não poderia ser diferente. A gente segue direto para Brasília. Gabriel Castro acompanhou a primeira sessão de fato da CPI da Petrobras, a nova comissão parlamentar de inquérito que promete fazer muito barulho, trazer muita dor de cabeça para a presidência da República, para a presidente Dilma Rousseff. E não é que a turma do PSOL e do PT resolveram agitar para valer? Fala, Gabriel. Olá, Joyce. A primeira reunião da CPI da Petrobras teve clima quente quando parlamentares do PSOL e do PT tentaram impedir que o presidente da comissão, o deputado Hugo Mota, do PMDB, designasse as subrelatorias criadas para aumentar a eficiência da investigação. Ainda assim, ele anunciou não só quais temas seriam investigados por cada subrelatoria, como também os parlamentares designados para esta missão. Nenhum deles será do PT, como já era previsto. Portanto, começou um bate-boca aqui na comissão. Parlamentares do PSOL também argumentavam que Hugo Mota não tinha o direito de indicar os subrelatores, mas, ainda assim, a decisão foi tomada. A reunião também deve servir para a aprovação do plano de trabalho da CPI da Petrobras. Muito bem, Gabriel Castro acompanhando tudo direto de Brasília, mas a gente precisa ter um pouquinho mais para entender o calor deste bate-boca no Congresso. Um trechinho desse bate-boca para você. Coloca no ar, por favor, e você vai entender do que a gente está falando. Eu quero aqui deixar bem claro, eu quero aqui deixar bem claro, não admitirei desrespeito de vossas excelências. Quem manda aqui é o presidente, respeitando o regimento. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Vossa Excelência me respeite. Cabelo branco nasce no ano de respeito. Cabelo branco nasce no ano de respeito. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Irei abrir, mas não abrirai dessa forma. Basta a minha aqui a imagem. Mas olha só os dedos em riste aí dos parlamentares batendo boca. A turma do PT está preocupada, está preocupada demais. Tem razões para isso, porque Hugo Mota é deputado novo, tem só 25 anos. É muito ligado a Eduardo Cunha, que tem protagonizado ali momentos de derrota para o PT. Feito o PT dançar miudinho ali na Câmara dos Deputados. E já prometeu que vai investigar que era o Partido dos Trabalhadores ou não. Se a lista de Janot é essa lista que se arrasta, que se amorna, é a lista dos inquéritos. Já já tem uma carta de Janot, a gente traz os detalhes para você. Se a lista de Janot é uma lista que acabou jogando um pouco de água fria em meio à fervura, a CPI da Petrobras promete temperatura máxima. Daniel Aydar acompanha em Curitiba um pouco mais da Operação Lava Jato e a Polícia Federal encontrou provas envolvendo João Vacari Neto, tesoureiro do PT, que andou pegando dinheiro que não devia. Que história é essa, Daniel? Oi, João. Mas a Polícia Federal encontrou provas de que o tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, recebeu cerca de 400 mil reais de um operador por contratos da Petrobras. O pagamento foi feito para a mulher de Vacari, Giselda Rouse de Lima. Um extrato bancário apresentado por um laranja do doleiro Alberto Youssef, comprova a transação. A suspeita dos policiais é que Vacari recebeu o pagamento em recompensa por um contrato fechado pela Petrobras com a Toshiba. A transferência foi feita por uma empresa de um outro operador, Claudio Mente, que é amigo do tesoureiro. A Polícia Federal investiga se também houve pagamentos em espécie ao tesoureiro. João Vacari Neto estreia ele na lista de 20 nomes, aqueles que não têm mandato. Ah, e uma expectativa grande. Zé Dirceu está por lá? Dizem as pedras da Praça dos Três Poderes que sim. João Vacari Neto está por lá? As mesmas pedras dizem exatamente a mesma coisa. Por onde anda, João Vacari? Por onde anda, Zé Dirceu? Por onde anda, Sérgio Gabrieli? São perguntas que precisam de respostas, aliás, de tantas perguntas. E com tão poucas respostas, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chefe do Ministério Público, acabou emitindo uma carta dizendo o seguinte, olha, não espero que vocês me compreendam. É isso, Larissa Borges? Boa tarde, Joyce. Olha, depois de ter enviado ao Supremo Tribunal Federal pedidos de abertura de investigação contra 54 pessoas suspeitas de terem participado do Petrolão, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, admitiu em uma carta encaminhada a integrantes do Ministério Público que não espera unanimidade em suas avaliações sobre o escândalo de corrupção na Petrobras e disse que a Lava Jato chega a um momento crucial com o encaminhamento dos inquéritos ao STF. Rodrigo Janot deve enfrentar uma série de críticas no Congresso, onde parlamentares que vão ser investigados tentarão a todo custo desqualificar o trabalho do Ministério Público. O procurador-geral sabe disso e disse estar pronto para que seus pedidos de investigação sejam submetidos a testes de coerência. Nos bastidores, parlamentares que não integram a lista de Janot discutem como montar uma estratégia de fortalecimento do procurador aqui no Congresso. Nas últimas semanas, senadores chegaram a conversar com o próprio Janot sobre o fato de seus antecessores, Antônio Fernando de Souza, que apresentou a denúncia do Mensalão, e Roberto Gurgel, que chefiava o Ministério Público na condenação dos mensaleiros, também terem sido alvo de sucessivas tentativas de desqualificação no Congresso. Joyce? Muito bem, Larissa Borges falando de Brasília. Então, Rodrigo Janot começou a ficar preocupado com a repercussão ruim e muito ruim da decisão que tomou de não oferecer um único pedido de denúncia. Nada, nadinha. Pouco interessa se há indícios para isso, se há provas para isso, ou todo o trabalho que foi feito pela turma lá de Curitiba da Operação Lava Jato. Então, Janot fez como o ponso de Pilatos lavou as mãos e disse o seguinte, olha, a S. Neves não está envolvido, será meio óbvio, a S. Neves é tucano, a quadrilha que montou o Petrolama é do PT. Então, fica meio difícil haver ali uma correlação de coisas. Mas, de qualquer forma, a S. Neves foi lá, supostamente citado, e ele disse a primeira informação que vazou. A S. Neves não terá um inquérito feito porque eu orientei aí o STF a não pedir um inquérito, arquivar o caso de Aécio. E depois vem a informação. Dilma Rousseff também não deve ser investigada. A coisa deve ficar como está. Luiz Inácio Lula da Silva, graças a Deus, passei a régua e Lula e Dilma não estavam, disse Rodrigo Janot. Pois, muito bem. Aí, colocando cada macaco no seu galho para falar do bom jargão popular, Aécio Neves, como disse, tucano. Dilma Rousseff, presidente da República pela segunda vez consecutiva, foi presidente da República nos últimos quatro anos, foi ministra-chefe da Casa Civil, ou seja, a primeira ministra de Lula, e foi ministra de Minas e Energia. Ah, presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, a empresa que foi saqueada pela turma do PT, PMDB e PP. Muito bem. Isso foi feito dentro do governo petista. De um governo se estendeu para o outro e se estendeu para o outro. Sou eu quem estou dizendo? Não. As investigações é que dizem. Os delatores é que dizem. E os delatores, como a gente viu há pouco, aqui mesmo em Teveja, disseram o seguinte. Dilma e Lula sabiam de nada. O procurador-geral da República não tem nem curiosidade para saber se eles sabiam ou não sabiam de nada? Claro que ele pode mudar de ideia. Claro que ali para frente ele pode pedir para que, pelo menos, se investigue um pouquinho mais, que haja um inquérito. E aqui não tem nada a ver com colocar lenha na fogueira. Não. É simplesmente uma questão de lógica. Como é que pode Dilma e Lula serem sacados de um esquema que aconteceu debaixo do nariz dos dois? Durante todos esses anos, a própria CPI da Petrobras vai investigar aí o que foi saqueado, os saques de 2005 a 2015. São 10 anos. É muito tempo. Pelo menos uma década em que o petrolão correu solto debaixo do nariz de todo mundo. E Janot pega Aécio Neves, Dilma Rousseff e Lula e coloca no mesmo balaio de gato. Dá para entender? Difícil, né? Não tem carta que explique, procurador. Não tem carta que explique. Como não tem carta que explique, por quê? Não há um único pedido de denúncia em meio a essa história toda. Isso significa que ao invés da situação ser resolvida em alguns casos, em dois anos, dois anos e meio, a gente pode esperar longos anos, uma década de investigação. O Renan Calheiros não será mais presidente do Senado, o Eduardo Cunha não será mais presidente da Câmara e ainda estarão respondendo aos processos. Por enquanto, nada muda neste país. Voltamos à Brasília. As notícias vêm de lá. Marcela Matos, então, a PEC da Bengala, que é uma proposta de emenda à Constituição que não agrada em nadinha. O governo, o Planalto, foi aprovada, Marcela. Tudo bem? Oi, Jorge. Tudo bem. Pois é, a PEC foi aprovada na noite de ontem, depois de 10 anos de tramitação. Só para explicar, essa PEC aumenta de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores. Esse projeto pode até parecer um assunto exclusivo do Judiciário, mas acabou acendendo o alerta no Palácio do Planalto, que ontem tentou, a todo custo, barrar essa aprovação. Isso porque a proposta, Joyce, votada e aprovada justamente na esteira das denúncias do Petrolão impede que a presidente Dilma indique sucessores para cinco ministros do STF que vão alcançar os 70 anos até o fim de seu mandato. São eles Celso de Mello, Teoriza Vaz, que é agora o relator do Petrolão, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. E vale lembrar que a cadeira do ex-ministro Joaquim Barbosa está vaga até hoje. Para que essa PEC, a PEC da Bengala, entre em vigor, falta aprovação em segundo turno pela Câmara. E a depender apenas pela vontade do presidente Eduardo Cunha, esse processo vai ser bem rápido, viu, Joyce? Muito bem, Marcela Matos, obrigada pelas informações. Então, o governo do PT sofreu mais uma derrota, é a PEC da Bengala, e aí muita gente diz assim, mas é golpe, como é que pode? Há tanto tempo a tramitação desse projeto que estende a vida útil dos ministros nas cortes, na corte maior deste país. Ou seja, golpe por quê? A presidente Dilma tinha alguma intenção de influenciar, de transformar aquela corte numa corte bolivariana em tempos de Petrolão? Se não tinha a intenção de transformar o STF em corte bolivariana, se não tinha a intenção de colocar ali gente muito próxima, muito alinhada com os pensamentos petistas dentro da corte, se não tinha a intenção de colocar gente para dobrar a espinha dentro do STF, qual é o problema? Por que o governo trabalha para que trabalhou e vai trabalhar, tem o segundo turno ainda para votação, para que a PEC da Bengala não se transforme efetivamente em lei? Não há justificativa nenhuma, pelo menos que a lógica cartesiana explique. Vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de todos. Está aí o Giroveja com as principais informações do dia, para você ficar muito bem informado na sua quinta-feira. Uma quinta-feira de movimentação envolvendo o Lava Jato, o Petrolão, o Petrobras, envolvendo o PEC da Bengala, envolvendo as discussões da CPI da Petrobras. E já, já, a gente se vê de novo aqui em TV, já, tvdveja.com, a programação não para e não se esqueça, aqui a gente tem lá do XIM, o seu. Tchau.